Mãe é aquela que gera, é aquela que ama, é aquela que canta a canção de Nina E que num abraço faz o medo passar As recordações sempre aquecem os nossos corações E falar desta data tão especial traz lembranças de um tempo de criança Onde a proteção, o zelo, o amor transformavam e fortaleciam a vida de um filho Parabéns a todas as mães pelo seu dia Com homenagem do filho, esposo, amigo do povo, vereador, Léo Chabal Vai ser pouco demais Só falar eu te amo mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer por me deixar nascer Sei que você passou...